E aí, fala minha galerinha do YouTube, fala minha galerinha do Instagram, se inscreva no canal, ative as notificações, tamo junto agora é nóis, ei, fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, é isso aí meu povo, comigo tá uma belezura de doçura, é isso mesmo, você não entendeu direito, mas eu tô super bem, a voz tá voltando, a voz tá voltando A gripezinha tá passando, tá passando, ai, quer dizer galera, galera já peço que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações, tamo junto é nóis, vamos na motoca, na minibike, será se vamos longe? Vamos botar lama, vamos, botar lama sal, deixa eu ver se o motorzinho da bicha tá bom, dá só uma turbinadinha de leve, se pá, se pá, se pá, se pá, se pá a gente vai Motorzinho e chama, é isso lá, vamos lá Se você gostar galera, já se inscreva no canal, ative as notificações Ó, chama, motinha desenrolada, fi, só na lama, amortecidorzinho meio duro Ó, mas não tem estabilidade nenhuma essa moto, sério mesmo Ó, pegou fogo na descarga da... Epa Ó Epa Quanto mais rápido eu pular galera Melhor E a história de hoje galera, vocês querem que eu conte o que aconteceu e o que eu invente? Vamos lá, vou deixar vocês duvinhar Certo dia, passando na frente da casa de um amigo meu Eu achei uma moeda A moeda velha é normal, parecia normal Porém a moeda, era mais pesada que as outras Entendeu? Não é filme de ficção não Era mais pesada que as outras E de repente Eu botei a moeda no bolso e comecei a sentir a moeda esquentar Aí eu falei, rapaz, a moeda esquentando, o que será? Peguei e tirei do bolso assim Aí Pouco tempo depois eu achei 50 reais Pouco tempo depois eu achei 50 reais E aí Peguei e gastei O dinheiro e tal e tal Paguei a moeda Quando eu paguei a moeda do caixa A compra do lanche que eu comprei Eu fui pagar com 50 reais Vocês não acreditam Que a moeda pegou 50 reais e me voltou do troco errado Pois é Me voltou do troco errado O que é que eu digo pra vocês? Eu comecei a andar Antes de eu chegar em casa eu encontrei 50 reais Aí eu já não acreditei não Foi uma festa essa parte daqui é mágica, velho Me encontrando dinheiro Opa, corre no sol, velho E aí eu fiquei na cabeça, né? Eu vou tirar e peguei E tirei Rapaz, quando eu tirei essa moeda do bolso Não encontrei ainda mais nada, né? Aí eu guardei lá, botei na gaveta Aí um dia eu tava saindo na rua, tava liso Sem nenhum dinheiro Tava liso, liso, liso E aí vocês acreditam, galera Que eu lembrei da moeda Botei essa moeda no bolso A moeda não tem mais valor Botei essa moeda no bolso e fui andando Quando eu chego no meio do caminho Eu achei 50 reais Eu falei, pronto É a moeda do dinheiro É só você tá com esse dinheiro no bolso que você ganha Se vocês quiserem comprar na minha mão eu vendo Agora é 500 mil A moeda É só você tá com esse dinheiro no bolso E aí